Olá, sou Fernando Gelim, pastor da Congregação Batista de Belém. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo Conselhos Importantes para Novos Cristãos aqui na Escola Teológica Charles Spurgeon. Na aula passada nós trabalhamos o tema Valorize a Bíblia. Nós vimos que a Bíblia é um acervo confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares que relatam eventos sobrenaturais que aconteceram em cumprimento a profecias específicas de origem divina e não humana. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, infalível. Foi escrita por homens de diferentes épocas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo valorizou as escrituras. Nós vimos que os apóstolos também, muitos mártires durante a história da igreja. Nós vimos que a escritura é auto-autenticadora. Quando nós lemos a Bíblia nós entendemos que é a palavra de Deus. Nós vimos o perigo de negligenciar as escrituras ali com o liberalismo teológico. Tomar cuidado com aqueles que negam a autoridade das escrituras. Nós vimos o exemplo da reforma protestante, o exemplo do rei Josias, dos berianos e muito mais. Nós vimos dicas para interpretar corretamente as sagradas escrituras. E hoje nós vamos para o capítulo de número 2, Conheça o Deus Verdadeiro. Como de costume, cada capítulo vai ter versículos para memorização, como nós já falamos. E os versículos desse capítulo são esses. 1 Timóteo 2, 5 Então, no capítulo 2, nós vamos trabalhar o tema Conheça o Deus Verdadeiro. Como nós já aprendemos, a Bíblia deve ser o padrão pelo qual nós vamos compreender todas as coisas. A lente pela qual nós vamos enxergar o mundo. Logo, vem a pergunta. O que a Bíblia nos diz a respeito da pessoa de Deus? Por exemplo, muitas pessoas hoje dizem que conhecem a Deus. A gente vê o seu nome nos carros, nas camisetas, nas placas, nas expressões populares. Está na boca do povo. Mas será que esse mesmo que tanto se fala é o mesmo Deus que nós encontramos nas sagradas escrituras? Teve uma vez que eu vi um programa de televisão, uma repórter entrevistando um pastor, uma entrevistadora falava com ele, debatia com ele. E no final da entrevista ela falou algo mais ou menos assim. Eu não sei se o seu Deus é o mesmo Deus que o meu, mas o meu Deus tolera isso, aquilo. E aí eu fiquei pensando nesse versículo aqui. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então nesse texto, Paulo alerta Timóteo de que nos últimos dias haveriam tempos difíceis que os homens procurariam mestres para si de acordo com as suas próprias conveniências. De acordo com as suas próprias cobiças. Mestres esses que falariam aquilo que eles querem ouvir. Ou seja, essas pessoas estariam criando para si deuses de acordo com aquilo que lhe é conveniente. De acordo com aquilo que elas mesmo querem. Desviando os ouvidos da verdade. Provavelmente era o que estava acontecendo ali naquela entrevista. Mas se muitos desviariam seus ouvidos da verdade, isso quer dizer que nem todos estão certos como alguns pensam. Ah, todos os caminhos, leva a Deus, está tudo certo. Não. Muitos desviariam seus ouvidos da verdade. Existe uma verdade absoluta. Existe um Deus verdadeiro. O que ele gosta? O que ele odeia? Como é que nós conhecemos a Deus? Antes de tudo, vamos falar um pouco da revelação geral. Nós precisamos entender que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Só de nós observarmos tudo à nossa volta, isso já nos revela que existe um Criador. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 20, diz o seguinte. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O design inteligente do universo aponta para o seu arquiteto. Não temos argumentos suficientes para sermos ateus diante da perfeição da criação. Imagine se você chegasse na sua casa e encontrasse um bolo de chocolate em cima da mesa da cozinha da sua casa. O que você pensaria? Será que tinha um caminhão com manteiga, ovos, fermento, chocolate ali? E esse caminhão, ele derrapou, ele numa curva muito rápida, ele capotou e misturou os ingredientes. Então, esses ingredientes começaram a se misturar e o caminhão começou a tocar fogo, explodiu o caminhão e caiu um bolo certinho na mesa da sua casa. Seria meio maluco pensar assim, não é verdade? Qual seria o natural? O pensamento natural? Alguém que sabe fazer um bolo, alguém que sabe os ingredientes certos, o tempo certo, a medida certa, e fez um bolo e colocou aqui na mesa da minha casa. Isso que seria o natural. Ou seja, todas as coisas para existirem precisam de uma causa primária. Se para um simples bolo de chocolate é necessário um criador, quanto mais para um universo complexo, com galáxias, ecossistemas, plantas, animais e seres humanos complexos, como eu e você. Para criar um universo complexo como esse, é necessário uma causa primária que seja onipotente, onisciente, onipresente. Ou seja, Deus. Deus é o criador do universo. E só de nós contemplarmos tudo à nossa volta, isso nos revela que ele existe. E, além disso, existe uma lei moral gravada nos nossos corações. Todo ser humano, mesmo que involuntariamente, sabe que existe um padrão moral absoluto. Em todos os debates as pessoas discutem sobre o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Só podemos ter tais debates diante de um padrão moral absoluto. E esse padrão é a lei de Deus gravada nos nossos corações. O Senhor colocou uma consciência em todos nós e o padrão moral absoluto revela o Criador. O raciocínio lógico é o seguinte, se Deus não existisse, padrões morais absolutos não existiriam. Padrões morais absolutos existem, logo, Deus existe. Nessa mesma linha de raciocínio, o livro Não Tenho Fé Suficiente Pra Ser Ateu, de Norman Geisley e Frank Turek, diz o seguinte, Se a lei moral não existe, então não existe diferença moral entre o comportamento de Madre Teresa e o de Hitler. Do mesmo modo, afirmações como, assassinar é um mal, o racismo é errado, ou você não pode abusar de crianças, não possuem significado objetivo. São simplesmente opiniões de alguém expostas do lado de declarações como, o gosto de chocolate é melhor do que o de baunilha. De fato, sem a lei moral, termos simples carregados de valor como, bom, mal, melhor e pior, não teriam significado objetivo, quando fossem usados no sentido moral. Mas nós sabemos que possuem significado. Quando dizemos, por exemplo, a sociedade está melhorando, ou a sociedade está piorando, estamos comparando a sociedade a algum padrão moral que está além de nós mesmos. Esse padrão moral é a lei moral que está inscrita em nosso coração. Entretanto, a revelação geral, através da criação, e a lei moral gravada em nossos corações, não são suficientes para nós compreendermos mais profundamente alguns aspectos específicos sobre a pessoa de Deus. Porque a nossa própria capacidade de raciocínio, a nossa capacidade mental, ela é afetada pelo pecado. Para compreender melhor, então, o plano de salvação, os atributos de Deus, o seu caráter, é necessário a revelação especial que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Na Bíblia, nós compreendemos que existe somente um Deus. Como diz o versículo, Ouvió Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou quando nós lemos Êxodo 20, quando Moisés recebeu do Senhor ali os dez mandamentos, nós vemos que o Senhor, que é único, Ele é um Deus zeloso e não divide a sua glória com ninguém. Vamos ler aqui. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa, da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus zeloso, que não divide a sua glória com ninguém. Quando nós adoramos qualquer outra coisa no lugar dele, ela se torna para nós um ídolo. E idolatria é pecado. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque nós podemos adorar qualquer coisa, até aquelas coisas que não são ruins em si mesmos. Por exemplo, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao mesmo tempo ao Senhor e a mamon, ou seja, ao dinheiro. O dinheiro não é ruim em si mesmo, mas quando o seu coração está nele, quando ele toma a primazia da sua vida, ele se torna para você um ídolo. E nós temos que examinar as nossas vidas, porque qualquer coisa pode se transformar num ídolo. Uma pessoa pode idolatrar um pedaço de madeira, uma pessoa pode idolatrar uma imagem, uma pessoa pode idolatrar uma pessoa. Nós podemos idolatrar até mesmo nós mesmos e a nossa própria reputação. Então nós temos que examinar o que tem roubado o lugar do Senhor em nossas vidas. Abandonar esses ídolos e adorar somente o único Deus verdadeiro, que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Um exemplo fantástico que nós encontramos a respeito disso, encontra-se no livro de Daniel. Ali nós vamos encontrar um relato que diz que Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua construída pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor tinha construído uma estátua enorme e todas as pessoas, ao ouvirem os instrumentos musicais, o som da sítara, da harpa, todos aqueles instrumentos musicais, tinham que se prostrar e adorar o ídolo construído por ele. Mas três jovens, servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar esse ídolo, entendendo que o único Deus verdadeiro somente é digno de adoração. E a consequência disso é que eles seriam lançados numa fornalha ardente. Eles preferiam morrer do que adorar outro, se não um único Deus verdadeiro. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los, mas mesmo que o Senhor não os livrasse, que eles morressem, eles preferiam morrer do que adorar um ídolo. E, de fato, eles foram lançados na fornalha, mas o Senhor salvou eles e teve o seu nome glorificado. Além disso, meus irmãos, nós temos que observar os atributos de Deus. O único Deus verdadeiro tem vários atributos que nós temos que observar. Muitas pessoas conhecem o amor. Realmente, o amor é um atributo muito importante. Mas nós não podemos separar ele dos outros atributos. Por exemplo, se nós pensarmos que o Senhor é somente amoroso e deixar de lado todos os atributos, ele pode se tornar para nós como um gênio da lâmpada. A gente poderia pensar que o Senhor é como o gênio da lâmpada que só serve para fazer nossos desejos, para nos servir. Onde não há santidade, não há critérios, não há juízo. Então, é muito perigoso nós negligenciarmos o estudo dos atributos de Deus. Para nós conhecermos, termos uma noção melhor do nosso Senhor, é importante nós observarmos alguns outros atributos. Observarmos o que mais as Escrituras também falam a respeito dele. Então, diante dessas qualidades inerentes do ser divino, nós podemos destacar a santidade, ou seja, Deus é santo, santo, santo. Ele está além de toda a sua criação. Ele está separado de tudo que é impuro, que é contaminado. Nós podemos destacar a sua eternidade. Deus não tem um começo e nem terá um final. Ele é eterno. Nós podemos observar a sua soberania. Todas as coisas acontecem sobre o seu domínio. A sua vontade sempre vai prevalecer. Nós podemos entender que Deus é o Criador. Ele é Criador e Dono de todas as coisas. Ele nos criou e Ele é o nosso dono. Ele é sustentador. O universo inteiro é sustentado pela palavra do seu poder. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não adianta tentar fugir da presença de Deus. É impossível. Tem pessoas que querem ser uma coisa quando estão com os irmãos da igreja e outra coisa fora. Não faz sentido. Deus está em todos os lugares. Não adianta. Deus é autossuficiente. Ou seja, Ele não precisa de nós para existir ou para se completar. Ele não é servido por mãos humanas. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Até mesmo o que você está pensando nesse exato momento e quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele é onipotente. Ele é todo poderoso. Não tem nada que seja difícil para o nosso Deus. Então existem muitos outros atributos que nós poderíamos mencionar. Ele é misericordioso. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Ele é bondoso. Tudo o que Deus faz é bom. Mesmo que nós não compreendamos de imediato. Ele é relacional. Ele se relaciona com pessoas pequenas como nós. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. entre muitas outras características. Diante disso, mergulhe nas escrituras para conhecer mais o Senhor na vastidão dos seus atributos. Aprender mais como é a pessoa do nosso Deus para nós conhecermos o Senhor e nos relacionarmos de forma mais adequada com Ele. À medida que nós conhecemos os atributos de Deus revelados nas escrituras, isso também deve impactar a forma com a qual nós nos relacionamos com Ele. Por exemplo, nós entendemos que Deus é santo, santo, santo. E a escritura vai nos dizer Se ser de santos, porque eu sou santo. Se nós entendemos que Deus é fiel, nós podemos confiar nele. Deus é onisciente. É muito melhor confiar na sabedoria dele do que o nosso próprio intelecto ilimitado. E por aí vai. Nós devemos, diante de um Deus criador, adorá-lo, glorificá-lo. De um Deus tão glorioso, prestar culto, honra, louvor. Além disso, meus irmãos, Todo cristão precisa saber a respeito da triunidade de Deus. O nosso Deus, que é único, também é trino. Ou seja, três pessoas nas sagradas escrituras são chamadas de Deus. O Pai, vamos abrir aqui 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. O Pai é chamado de Deus. João, capítulo 1, vamos observar aqui. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui o verbo falando a respeito de Cristo. O verbo se fez carne, o verbo encarnado. Então, o Pai é chamado de Deus, o Filho é chamado de Deus. No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Filho é chamado de Deus. E o Espírito Santo também é chamado de Deus. Vamos observar aqui em Atos, capítulo 5, do 3 ao 4. Ananias tinha mentido ao Espírito Santo e Pedro disse que Ananias mentiu a Deus. Então, três pessoas são chamadas de Deus nas Escrituras e só existe um Deus. Tertuliano, um dos pais da igreja, um dos cristãos do primeiro século da era cristã, chamou essa verdade de Santíssima Trindade. Ou seja, o Deus que é um em essência e, ao mesmo tempo, ele é tripessoal. Subsiste em três pessoas distintas. Nem todas as coisas nós vamos conseguir compreender por completo nessa vida. Algumas delas são complexas demais para nós. Como nós vemos aqui em Deuteronômio 29,29, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Nós, seres humanos, somos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Para nós é bem complicado compreender exaustivamente os desígnios de Deus. Millard Ellison falou a respeito da doutrina da Trindade o seguinte. Tente explicá-la e vai perder a sua mente. Tente negá-la e vai perder a sua alma. Precisamos, então, reconhecer a humilhação do nosso intelecto diante da grandeza dos mistérios de Deus. A Santíssima Trindade também é observada no batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse evento, nós observamos que o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba e a voz do Pai diz, Este é o meu Filho amado a quem eu me compraso. Outro fator também é que os cristãos são chamados a fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós concluímos, então, que o Deus da Bíblia é o Deus trino. Na triunidade de Deus, nós vamos observar que existe tanto uma diversidade quanto uma unidade. Quantos deuses existem? Um. Como ele é? Um em essência e tripessoal. A unidade na Trindade. O Pai é o Deus único. O Filho é o Deus único. O Espírito Santo é o Deus único. E a diversidade na Trindade? O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. Um ponto importante para destacarmos é o Senhor Jesus Cristo como Deus conosco. Apesar de nos próximos capítulos nós vamos tratar a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é importante nós adiantarmos que em Cristo Deus viveu, tabernaculou entre nós. No Antigo Testamento, o tabernáculo foi um lugar que foi edificado por vontade de Deus, por ordem de Deus. Significava Deus habitando entre o seu povo. Era lá onde, antes da construção do templo, Deus encontrava-se com Israel. E também era lá que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Enquanto no Novo Testamento, João afirma que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega traduzida como habitou pode denotar o sentido de armou o tabernáculo ou morou em sua tenda entre nós. Isso nos faz lembrar da representação do tabernáculo no Antigo Testamento. Joseph Piper afirmou o seguinte, Na providência de Deus, o adorador do Antigo Testamento, não pode ver Cristo claramente. Essa visão estava reservada para nós que vivemos na plenitude do tempo. Mas, por meio dos rituais e cerimônias, eles viram sim sua sombra poderosa e majestosa. Tomemos, por exemplo, o tabernáculo e o templo. João nos diz que a palavra se tornou carne e tabernaculou entre nós. Cristo afirmou que ele era o templo verdadeiro, que cumpria tudo o que o templo prometia. Ele é o verdadeiro Deus que habita em meio do seu povo. Além disso, de uma carta fala o seguinte, No Novo Testamento, Deus decide habitar entre o seu povo de uma maneira muito mais pessoal, tornando-se homem. Ou seja, em Cristo, a glória de Deus desce para habitar entre o seu povo. Por isso, Jesus Cristo é chamado de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Outra coisa importante é que nem mesmo um anjo recebeu adoração quando teve oportunidade. Herodes, quando recebeu adoração, morreu. Por outro lado, Jesus Cristo recebeu adoração. O povo adorou em Jerusalém, na sua entrada triunfal. O cego que fora curado se prostrou e o adorou. Tomé o chamou de Senhor meu e Deus meu, após ver o Cristo ressurreto. Todos esses relatos bíblicos nos mostram que Cristo Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele realizou feitos que o poder humano jamais poderia realizar. Vamos observar, Jesus Cristo andou sobre as águas. A gente vê isso em Mateus 14, do 22 ao 23. Multiplicou pães e peixes em Marcos 6, do 31 ao 34. Deu vista aos cegos, Mateus 20, do 29 ao 34. Ressuscitou os mortos, Lucas 8, do 40 ao 56 e João 11. Foi ressuscitado dos mortos, visto por muitas testemunhas oculares. 1 Coríntios 15, 6. E foi assunto aos céus, Lucas 24, 50 ao 53. A respeito de Jesus Cristo, nós podemos ter só mais três opiniões. Ou ele era um mentiroso, que dizia ser filho de Deus, mas não era. Ou ele era um lunático, que acreditava que era mesmo e estava louco. Ou de fato, ele era quem afirmou ser. C.S. Lewis falou algo brilhante sobre esse assunto. Ele disse, Meus irmãos, claro que aqui nós tivemos apenas um breve comentário, menor do que um pingo d'água no oceano. Porque descrever nosso Deus exaustivamente é impossível. Ele é indescritivo e infinito. Mas nós tentamos abordar aqui alguns assuntos que são indispensáveis e essenciais. Vamos para as nossas dicas práticas. Diante de tudo isso, nós precisamos examinar se tem ídolos que precisam ir embora das nossas vidas. Nós vivemos em função de quê? Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa confiança? Examine se tem outro roubando o lugar do Senhor na sua vida. Abandone esses ídolos e ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, nosso Dono, sustentador. Não confie no seu próprio intelecto, confie no Senhor. Ame-o, confie nele. Adore-o porque ele é o nosso sustentador, nosso Dono, principalmente nosso Senhor e Salvador. A salvação vem do Senhor. Temos algumas indicações de livros também sobre esse assunto. Único Deus Verdadeiro, Paul Washer. Teologia Sistemática, Wayne Gruden. Teologia Sistemática, Frank Ferreira e Alan Might. Adalto Lourenço, Design Inteligente, Palestras em Vídeo. Cristianismo por Incípio e C.S. Lewis. Não tenho fé suficiente para ser ateu, Norman Geisler e Frank Turek. Doutrinas abordadas. Teologia propriamente dita. A doutrina de Deus e a Trindade. Então hoje, nós estudamos sobre o tema Conheça o Deus Verdadeiro. Nós vimos a respeito da revelação geral que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder são manifestos a nós através das coisas que são criadas. Nós vimos que existe uma lei moral no coração de todos os seres humanos. Existe um padrão moral absoluto que também revela o Criador. Nós vimos a revelação especial nas Sagradas Escrituras. Nós entendemos que só existe um Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Qualquer coisa que nós adoramos no lugar dele é um ídolo. idolatria é pecado. Nós vimos os atributos desse Deus. Ele é amoroso, bondoso, fiel, onipotente, onipresente, santo, soberano, eterno, justo, por aí vai. E nós vimos também a triunidade desse Deus. O Deus verdadeiro é o Deus que é uno e trino. Só existe um Deus. E Ele é uma essência e tripessoal. Uma essência divina que subsiste em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas na Bíblia que são chamadas de Deus. Contudo, só existe um Deus. Nós chamamos isso de Santíssima Trindade. Nós vimos Jesus Cristo como Deus conosco. Ele que no princípio era o Verbo, estava com Deus e era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Usando a mesma palavra que representava ali o tabernáculo no Antigo Testamento. Da habitação de Deus entre o seu povo. Vimos que Ele de fato é o próprio Deus encarnado. Emmanuel, Deus conosco. E na próxima aula nós vamos trabalhar o tema Busque Compreender Corretamente o Evangelho de Cristo. Não perca. Aguardo vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.